...começando a esforçar o que iríamos fazer com a Associação de Esperança de Nova. Então, esse sonho, nós começamos a colocar na realidade que é a partir do dia 13 de janeiro de 2017. Voltando à primeira pergunta, como conseguir estar entre os homens que prestavam contas? É isso aqui que eu falei aqui. Onde a responsabilidade, a transparência e a execução, com o recurso público, está chegando na casa de cada cidadão de Esperança de Nova. Os recursos que antes eram desviados, hoje a gente apresenta para que a população de Esperança de Nova possa reconhecer. E esse reconhecimento não foi só agora com a Covid. Nós passamos um período difícil, que foi a queda de receita, de 1.2 para 1.0, e conseguimos nos superar. Então, para se prestar conta desse recurso, foi fácil, porque a gente vem mostrando para a população aonde está sendo colocado cada real adquirido, através dos convênios federais, dos repassos diretos que vêm para o município. Então, 11 municípios de Maranhão prestaram conta, esperando que nós estávamos no meio deles. Porque foi esse motivo que nos deu a eleição em 2020, a transparência de entregar o recurso para a população. Então, por isso, estão entre os homens. A outra parte, que é chegar a esse momento de entregar, a felicidade de entregar esse hospital para o mundo de Esperança de Nova, e o que é o objetivo mínimo é que hoje é o nosso projeto para treinar a enorme comunicação e a madeira do valenciais que teyard. Então, para o Everything. Então, como você está dando TEN, of course started, se divertindo respeito para ter mamãe.